Olá comandantes bem-vindos a mais um tutorial já não fazíamos aqui um tutorial há muito tempo vamos fazer então tutorial de flight simulator desta vez vamos descobrir para que é que serve e como se usa esta alavanca vermelha que é a alavanca da mistura ok eu vou assumir que vocês sabem porque é que serve como se usa o acelerador está tal e qual como um carro uma moto só que nos carros e motos pelo menos na maior parte deles nós não temos a mistura o que é que a mistura faz a mistura basicamente vai nos dizer quanto de área que vai entrar no motor isto porque você sabe no triângulo do fogo não é nós temos faísca temos combustível e temos oxigênio e sem oxigênio não há não há uma chama não é portanto está basicamente controla quanto dar é que está a entrar com o motor portanto nós tivermos isto tudo para dentro a 100% quer dizer que a mistura chama-se que a mistura está rica ou seja a mistura estamos a por muito mais combustível do que a se for tudo para fora não vai entrar combustível nenhum porque vai entrar só a área tão aí é o motor vai vai parar nós temos que ver qual é que é a melhor maneira a porcentagem de mistura é que nós temos que ter bater o motor a trabalhar e a razão porque isto existe nos aviões é porque como vocês sabem a medida que nós vamos subindo eu tenho agora aqui o avião em piloto automático mas a medida que nós vamos subindo o ar vai ficando mais refeito ou seja menos oxigênio no ar portanto nós a medida que vamos subindo nós vamos precisar deixar entrar mais ar no motor porque o nível de oxigênio seja ótimo então a grande questão é como é que como é que nós fizemos isso como é que nós sabemos que temos o nível ótimo de ar entrar com o motor e a quem diga aqui as rpms e não sei que a maneira correta apesar disso não existirem em todos os aviões é de vocês verem este instrumento aqui ok este aqui do lado esquerdo é gt que é o engine a chuva é que só se quer se tempo a temperatura do escape por assim dizer isto é que vai dizer se vocês estão com a mistura optimizada ou não portanto o que é que eu vou fazer agora eu agora vou subir nós estamos aqui no piloto automático estamos a mil pés temos o acelerador exatamente 80 por cento tanto eu não vou mexer nisso eu vou subir se calhar aí para quatro ou cinco mil pés e vocês depois vão ver aqui o motor vai perder potência e nós depois vamos brincar ali com a mistura para conseguir ganhar potência outra vez só só através da mistura sem tocar no acelerador portanto eu vou agora começar a subir e vejo-vos nos cinco mil pés já agora antes de nós chegarmos lá nós temos aqui neste tracinho portanto um dois três quatro cinco seis anos sete vamos ver como é que isso vai estar nos cinco mil pés lá quando antes bem-vindos de volta estamos agora nos cinco mil pés certinhos ali como podem ver e podemos já ver aqui que o motor perdeu potência nós estávamos ali com a temperatura do escape em sete que era este aqui agora temos aí em cinco e meio mais ou menos portanto é que é que entra a mistura agora eu vou tentar aqui tirar 10 por cento e depois noventa e vamos ver se isto só bom e continua parece continua nos cinco e meio experimentar a tirar mais dez por cento depois 80 já subiu de qualquer qualquer coisinha e ainda não tá como estávamos já tá ali na volta dos seis portanto o bom disto é que não só nos dá potência para o motor como os pouco a combustível eu sei que é muito bom vocês usarem a mistura também e continua nos seis quando nós vamos tirando até isto atingir o pico quando começar a descer outra vez a potência porque você já tiraram mais e parece que continua ali nos seis eu vou só fazer uma coisa vou acelerar isto que é para nós vemos o resultado mais depressa e já está ali nos seis a mesma vamos tirar mais cinco por cento aqui simulação a quatro vezes e mais continua continua igual se for a mistura a 50 por cento é que subiu de qualquer coisa eu sei que é este este é avião que já vinha que o jogo não quer é que tem assim os instrumentos muito bons mas parece que está a subir já não tá a seis já tá um clima portanto isto é 50 por cento e se for 45 e parece que subiu mais ainda agora tá a seis e meio portanto temos quase nos sete se calhar a 40 é assim isto não faz sim leita segundo que eu ouvi dizer é uma coisa extrema ok num avião real 5 mil pés vocês não iam tirar a mistura para 40 por cento é uma coisa mesmo que eu acho que eles fazem que é a extrema mas mas a mensagem para nós praticarmos um bocadinho e está já estamos praticamente ali no set com mistura a 40 por cento e sem gastar mais combustível mas continuamos com o acelerador a 80 por cento tanto que eu vou fazer agora é subir mais um bocadinho e ver se a gente perde ali alguma coisa ou não a escala não valia não vale a pena ir a pessoa ir para os 10 mil mas aí para os 8 mil pés e depois vamos ver a carga de potência que nós tivemos portanto até já o ok cá estamos de volta nos oito mil pés como podem estar ali a ver certinho e perdemos novamente bastante potência se virem aqui a temperatura dos capta nota está novamente nos cinco e meio e portanto vamos tentar tirar aqui mais alguma mistura eu vou por 30 e ver se a gente só já tá já tá nos seis e um quarto diriam eu também não quero tirar a mistura toda mas calhar vinte por cento e aquilo vai ali para para o próximo dos não foi mais viram vinte por cento e o próximo portanto talvez vinte e cinco 25% em cinco por cento cinco e meio e não é eu acho que 30 e vamos tentar 30 30 tá melhor 30 tá seis e um quarto mais ou menos mas eu acho 35 já vai deixar outra vez vamos experimentar e já te ouviram te ouvi um bocadinho portanto aqui neste caso é 30 a 8 mil pés 30 por cento pouco para os combustível e davos mais potência no motor portanto é assim é que se usa a alavanca da mistura esta alavanca vermelha eu espero que este tutorial vos tenha ajudado se ajudou só vos peço que me deixem o vosso like e inscreva-se também no canal para ver mais tutoriais e mais vídeos de flight simulator x em português e vejam também a lista de reprodução com outros tutoriais que eu tenho aí e obrigado por tentar desse lado até já